Vamos chamar então o primeiro painel sobre infraestrutura no setor de audiovisual. Eu passo agora a palavra a Luciane Gorgulho, chefe do Departamento de Cultura, Turismo e Entretenimento do BNDES, para moderar esse painel. Luciana, por favor. Melhor você ficar daqui que aí eu já chamo o resto do pessoal no final. Obrigado, Luciana. Nós vamos ter nesse painel o Alain Fonseca, da Feijan. Nós teremos o Andrés Lieben, da 2D Lab, a Silvia Rabelo, do SICAV e o Luciano Pantuso, da Venerdi Investimentos. Obrigada, Marcelo. Bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, parabenizar a Prefeitura, a Rio Negócios, a Rio Filme, a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, o Estado, por essa iniciativa maravilhosa de colocar o audiovisual com essa evidência, dentre cinco setores escolhidos para serem abordados nesse evento tão de alto nível e num momento tão importante, onde o Rio de Janeiro está tendo essa visibilidade para o Brasil e para o exterior. Especialmente sendo realizado aqui nessa casa, o Museu de Arte do Rio, que é um prédio maravilhoso, uma iniciativa maravilhosa também da Prefeitura e que ajuda a demonstrar esse potencial que o Rio de Janeiro tem na economia criativa e a fora as belezas naturais da nossa cidade, que ajudam muito. O BNDES é o principal braço do governo brasileiro de financiamento de longo prazo, é a grande agência de fomento do desenvolvimento do governo brasileiro, e foi criado na década de 1950 para promover o desenvolvimento, que naquele momento era muito atrelado às indústrias tradicionais, à instalação de parques, fabris, na indústria pesada. Nas décadas recentes, a visão de desenvolvimento vem se alterando conforme a realidade da economia se altera. Já há 20 anos, o setor de TI, que foi outro tema do painel, ganhou um protagonismo. E, apenas muito recentemente, desde 2006, o setor da economia da cultura, ou a economia criativa, ganhou também esse protagonismo. E isso aconteceu em 2006, com a criação do DECULT, o Departamento de Economia e da Cultura, que eu chefio desde então, e onde criamos uma linha de financiamento pioneira para o setor, PROCULT, uma linha de crédito de longo prazo, que era uma carência para o setor audiovisual e da cultura como um todo. Passamos a investir em fundos de investimento, como os FUNCINES e FIPs, que têm contribuído para a capitalização de empresas do setor, além do apoio a diversos eventos, inclusive a estruturação de alguns eventos de mercado no setor audiovisual importantes, como o Rio Content Market, que se tornou um dos principais eventos da América Latina de comercialização de conteúdo. O audiovisual está vivendo uma grande revolução no Brasil nos últimos anos. Essa revolução vem sendo favorecida pelas mudanças regulatórias, especialmente a Lei 12.485, a criação da ANSINE, a regulamentação do Fundo Setorial Audiovisual, por novas fontes de recursos para o setor, como o próprio Fundo Setorial Audiovisual, uma contribuição do setor para a atividade, recursos orçamentários, as próprias linhas de crédito e outros instrumentos do BNDES. E isso tem gerado uma grande demanda, um aumento exclusivo de oportunidades. Queria ressaltar o número que foi citado, de hoje temos 109 mil horas de conteúdo sendo produzidas, o crescimento do público de cinema nos últimos anos tem sido de 7%, o dobro da média mundial, e o crescimento da TV por assinatura de 24%. Isso gera uma grande explosão de demanda por conteúdo. E o Rio de Janeiro, pelas iniciativas da Rio Filmes, da Secretaria de Estado de Cultura, a criação da Film Commission, tem sido pioneiro no Brasil de procurar aproveitar essas oportunidades. No entanto, e aí já passando para o tema aqui do nosso painel, que é a infraestrutura, que gargalos nós devemos superar para que o Rio de Janeiro possua ou passe a disponibilizar a infraestrutura necessária para atender a essa demanda, a esse potencial tão expressivo e tão único dos últimos anos. Nós temos alguns estúdios, muitos ligados a grandes redes de TV abertas, mas nós temos somente três empresas de aluguel de equipamentos, aluguel de equipamentos de filmagem e outros instrumentos, uma de finalização, um laboratório. Não temos um grande estúdio para alocação, todos estão sobrecarregados. e, com isso, nós podemos estar perdendo uma oportunidade de cumprir essa demanda. Os desafios que nós vemos no setor audiovisual são de algumas ordens, desde a formação e capacitação de mão de obra, alterações de impostos e incentivos fiscais ou a ausência de incentivos, como em outros países, como o rebate de custos para a produção no Rio de Janeiro, a dificuldade de encontrar terrenos, o alto valor imobiliário que hoje o Rio de Janeiro enfrenta, além do desafio de encontrar modelos financeiros adequados para o financiamento desse tipo de atividade. Então, com essa provocação, eu queria passar a primeira palavra para o Alain Fonseca, responsável pela estruturação de ações de capacitação da Firjan, e pedir para que ele conte o que a Firjan vem fazendo nesse desafio da formação e capacitação de mão de obra e o que mais a Firjan poderia fazer para além do que já vem sendo feito. Bom dia a todos. É com muito prazer que nós recebemos o convite para expor o trabalho do sistema Firjan e, consequente, do seu lado de capacitação profissional, uma das instituições que cuidam de capacitação profissional, que é o SENAI. Bom, Luciana, senhores, com a identificação da chamada indústria criativa como um importante pilar de desenvolvimento do nosso Estado, nós passamos a tentar aliar aquela expertise que nós tínhamos na formação técnica do SENAI, voltado mais à indústria tradicional, com as demandas surgidas que se apresentam, como você citou, como gargalo ou como entraves ao desenvolvimento do segmento. Pois bem, visto isso, nós passamos a interagir, a nos reunir com os atores desse segmento, sejam os atores das desesperas governamentais, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, os profissionais atuantes no Estado, com as entidades representativas, tanto de empresarial quanto de trabalhadores. E, a partir daí, conseguimos montar um grupo técnico, por uma discussão eminentemente técnica, sobre as demandas, os gargalos, a identificação do que era necessário de como nós poderíamos, a partir dessa expertise que possuímos, contribuir no que se refere à formação de mão de obra. Após esse processo de discussão, nós identificamos quais seriam os títulos ocupacionais ou aquelas competências que o mercado requeria e que estavam, de uma certa forma, descobertos. E começamos a formatar alguns cursos de formação profissional, sempre nessa vertente técnica, na parte de iluminação, na parte de edição, juntando a nossa expertise em tecnologia da informação. fomos também atuar na área de animação digital. E, a partir daí, começamos a fazer investimentos em nossas unidades para essa formação, para esse atendimento. Bom, hoje o Senai possui, aqui na cidade do Rio de Janeiro, dois pontos de formação específicos para a indústria audiovisual, que contribuem na formação e no aperfeiçoamento dessa mão de obra. Ou seja, a gente está atendendo a questão quantitativa, pondo mais gente nesse mercado, que é um mercado bastante, como o secretário situa na fala dele, um mercado bastante atrativo do ponto de vista dos patamares de remuneração e do próprio alinhamento aos anseios das pessoas, nós temos uma vocação bastante natural para essa questão de serviços e a criatividade é um elemento importante na alma do carioca. Então, a gente tem um interesse muito grande tanto daqueles que estão em busca de uma profissão, de uma ocupação, como também daquelas pessoas que já atuam. Nós temos recebido em nossos cursos um número bastante significativo de estudantes universitários que vêm ao Senai buscar a parte mais instrumental, mais operacional de suas ocupações. Então, alguém que queira se dedicar à fotografia e acaba vindo estudar iluminação, projetos de iluminação e todo esse conhecimento mais prático, mais instrumental para aliar a sua formação. Então, nós estamos atuando na parte de produção audiovisual no Senai de Laranjeiras e no Senai do Maracanã com a formação mais voltada à questão da animação digital. Ali com vários programas de formação de animadores, de roteiristas, de storyboard, de produção, de finalização de áudio, vídeo, toda essa vertente também para a animação. O nosso atendimento tem crescido a cada ano, juntando esses dois públicos e mais algumas iniciativas, tanto institucionais quanto de atendimento a projetos em parceria com outros entes. E nós estamos atingindo um número de três anos de atuação de um número aproximado de dois mil atendimentos, com uma capacidade instalada de oitocentos a novecentos atendimentos por ano. O que me parece ser um número bastante interessante, haja visto o tamanho desse mercado e a procura por pessoas capacitadas para atuar. Obrigada, Alain. Gostaria de passar a palavra para o Andrés Liban, sócio e responsável pela parte de animação da empresa 2D Lab, que desenvolveu personagens de animação conhecidos, como o Meu Amigãozão, entre outros. Queria que, Andrés, você contasse quais são os desafios hoje para uma empresa de animação, de conseguir atrair, reter a mão de obra, que ações de capacitação hoje vocês estão buscando no mercado e o que poderia ser feito para que nós pudéssemos ter esse fornecimento adequado de mão de obra nesse setor. Bom dia, Luciane. Bom dia a todo mundo. queria agradecer ao Rio Negócio pelo convite, a oportunidade de estar falando um pouco dessa fatia do audiovisual, que é a animação, dar um pouco de amostragem da experiência que a gente vem tendo nesse sentido. Antes de entrar especificamente em capacitação, acho que vale só contextualizar que ela é um dos gargalos, na verdade, a gente tem outros. eu gostaria de listar inicialmente os pontos fortes que o audiovisual, especificamente a animação, tem demonstrado já nessa experiência recente, vamos dizer, dos últimos cinco anos, produzindo conteúdo de larga escala. Eu vejo que as empresas de animação estão se desenvolvendo, estão tendo uma capacidade de se adaptar às adversidades e a espionerismo de uma forma rápida e consistente. A gente tem um diferencial estético que é buscado pelos países estrangeiros num momento de renovação, de esgotamento da estética que já aí está. Então, o Brasil já tem um reconhecimento com a produção mais artesanal de animação que é premiada internacionalmente e isso está atraindo olhares para a produção mais em massa. A gente está tendo uma experiência bem-sucedida com as primeiras séries de TV que a gente tem no Brasil. Por algum motivo, elas têm um fator de atração entre as crianças brasileiras. As séries brasileiras costumam estar entre as top five dos canais de TV onde elas são exibidas sem que as crianças saibam que é uma série brasileira e não tem esse rótulo em momento nenhum. Mas, de alguma forma, está embutido ali e quando a gente exporta animação para o mundo todo, de alguma forma, essa mesma essência está sendo exportada para outros países também. A animação tem uma facilidade de exportação por ser um produto dublado, por ser um produto carente na mídia mundial. Então, a gente tem encontrado, pelo menos em países mais abertos, a Europa é um continente muito fechado, por exemplo, para a gente conseguir penetrar, mas a Ásia, a África e até a América do Norte têm sido países, são continentes que nos recebem de uma forma mais tranquila. A gente também tem o potencial com licenciamento de marcas com animação, quer dizer, a gente desenvolve uma gestão que não é só a gestão do material audiovisual, mas é uma gestão dos personagens. No nosso caso, por exemplo, a gente já tem licenciamento, a gente já tem um número de mais de 20 licenciados com a marca Meu Amigãozão em mais de 150 produtos licenciados. A gente já tem algumas outras ações derivadas, além de DVD, o longa que está em produção, a segunda temporada da série. A gente também tem um musical teatral que já teve uma estreia aqui no Rio com duas apresentações, com a casa lotada todas as apresentações. Então, a gente vê que os personagens têm uma sobrevida ainda e o fato da animação se repetir muito, ser muito reprisada. A gente tende a ter um negócio que continua rendendo uma receita para a gente. Eu acho que, de uma forma geral, esses são os pontos fortes. É, obviamente, que a Lei 12.485, aliada a isso, está permitindo o interesse internacional cada vez maior em comproduzir com a gente também. Então, tem um potencial grande ainda de crescer bastante. Por outro lado, a gente tem alguns gargalos. e, dentro deles, a gente, eu notei aqui, as dificuldades de conciliar o orçamento dessas produções com tributação de uma forma geral. Quer dizer, a gente vê uma carga tributária muito grande, a gente gera esse problema que o Sérgio Saleitão comentou de incompatibilidade do modelo CLT com o modelo de contratação que essa cadeia de audiovisual tem por necessidade, que são contratos temporários e por volume de trabalho. a gente tem uma dificuldade com a infraestrutura que é o tema desse painel porque, apesar de a gente ter empresas no mercado que locam equipamentos e que podem trazer de forma mais acessível para as produtoras uma situação tecnológica adequada às necessidades mais contemporâneas, na animação a gente tem ainda uma carência nesse sentido. Então, acho que uma das talvez das ações facilitadoras seria ter uma empresa dedicada a fornecer equipamentos de animação estações de trabalho com o perfil do que as produtoras de animação precisam até porque esses equipamentos ficam obsoletos muito rápido. Então, uma empresa que tem investimento em patrimônio desse conteúdo desse material em pouco tempo ela já precisa reciclar isso tudo e isso gera um investimento que não pode ser incluído nos orçamentos dos projetos obviamente porque patrimônio não é uma demanda do projeto é uma demanda da empresa mas é um ponto que talvez se tivesse uma empresa de serviço de aluguel e de manutenção e renovação desses equipamentos a gente deveria de repente provavelmente no Rio de Janeiro já teria uma demanda de consumo disso bastante atraente a gente já tem quatro estúdios de produção de larga escala atuando no Rio de Janeiro e estou levantando que mais ou menos 18 a 20 no Brasil como um todo a gente tem também uma dificuldade um outro gargalo que é conciliar a gente tem o planejamento é muito complexo na produção audiovisual como um todo eu acho o planejamento financeiro é muito complexo a gente ainda tem gargalos no sentido de liberação de recursos no sentido de conseguir se planejar para um ano alocando equipes a projetos específicos fazer com que os calendários funcionem e a gente está tendo que se replanejar semanalmente praticamente e isso complica bastante a gestão financeira dessas empresas em geral são empresas que tem uma capacidade administrativa pequena e que tem que de uma hora para outra lidar com um volume muito grande de dinheiro e de projetos que envolvem 100 às vezes mais de 100 pessoas numa produção de dois anos e com isso a gente tem essa dificuldade e por último a gente tem a mão de obra que é respondendo já a Luciane que a gente tem problemas de formação e que a gente já tem sentido esse reforço pelo sistema S que já está vendo essas iniciativas de formar mão de obra a gente já tem absorvido alunos desses cursos mas a gente tem sentido também falta de direcionar um pouco mais talvez a gente tenha que procurar mais sinergia ainda entre as produtoras para que isso é muito dinâmico a cada ano as demandas evoluem se adaptam a gente precisa estar realmente muito interligado para que a gente absorva cada vez mais os esforços de capacitação tentando cobrir um pouco desse gap a gente desenvolveu um estúdio dentro um curso dentro do estúdio uma escola chamada CRIA onde a gente tenta focar não tanto em formar pessoas para atender o profissional que a gente precisa receber mas tentando suprir algumas lacunas de formação básica como desenho de modelo vivo como pintura digital como são competências muito básicas que você às vezes não encontra em faculdade de belas artes no Brasil inteiro não encontra em faculdade de cinema no Brasil inteiro muito específicas muito técnicas e fazem falta mesmo nos animadores ou artistas mais veteranos essa escola já passaram por ela mais de 180 alunos e agora a gente está desenvolvendo um sistema de simular situações de estúdio com alunos que a gente também está tentando sanar um outro problema que a gente vinha tendo que a gente contratava profissionais que ainda estavam cruz e eles já recebiam como profissionais plenamente capacitados e isso gerava um desgaste financeiro para a empresa de ter que manter um profissional sem que ele tivesse ainda capacidade plena a gente está tentando simular uma situação de estúdio através de um curso pago mas criando uma situação onde ele já se ambiente com o sistema de uma produção e consiga com isso a medida que ele entra e ele é contratado no estúdio ele já está preparado para assumir essa rotina com isso a gente preparou alguns processos seletivos ao longo do último ano onde a gente conseguiu formar e contratar mais de 42 pessoas em menos de um ano num sistema onde a gente recebia inscrições fazia duas ou três triagens culminando com uma formação simulada de uma produção real de estúdio tudo isso sem ainda virar um ativo um passivo de colaborador contratado só para concluir dando um pouco de números hoje no Rio de Janeiro a gente tem quatro estúdios nesse esquema de produção de conteúdo de larga escala esse número de quatro estúdios gera mão de obra geraria mão de obra para pelo menos umas 300 pessoas no entanto só temos o número de mais ou menos 200 pessoas trabalhando então os estúdios ainda precisam continuar formando pessoal é uma demanda ainda muito maior do que a oferta e às vezes eles se canibalizam por causa disso quer dizer a gente ainda tem uma demanda maior se a gente tem espaço para ter várias produções andando em paralelo e a gente está formando ainda um número inferior ao que é necessário realmente o esforço de formação ainda é necessário e colocando isso em nível de Brasil eu fiz um levantamento de estimativa onde a gente tem aproximadamente 18 empresas das filiadas da BPI que são em torno de 50 tem esse modelo de produção em larga escala contratando um número maior de pessoas a BCA conta hoje que a Associação Brasileira de Cinema de Animação conta com mais ou menos 300 associados mas só trabalhando nesses estúdios a gente tem cerca de 600 no Brasil todo Bahia em torno de 30 São Paulo em torno de 300 Paraná em torno de 40 Santa Catarina em torno de 10 Rio Grande do Sul em torno de 30 além dos 200 que eu falei do Rio de Janeiro em torno de 600 pessoas ou seja se a BCA tem só 300 e tem 600 no mercado significa que está se gerando muito rapidamente novos profissionais no mercado esses profissionais ainda não estão encontrando as associações porque eles estão recém entrando então está um processo muito dinâmico que está acontecendo hoje ainda estamos nesse processo então isso já revela esse potencial de crescimento que está sendo acompanhado dia a dia então não sei se eu acho que é isso né Luciana não queria me estender muito acho que sim acho que você ressaltou muito bem algumas oportunidades como por exemplo a criação de empresas que forneçam equipamentos numa base de aluguel de prestação de serviços devido a obsolescência do setor e a falta de capacidade financeira de produtores de animação eu queria te fazer uma rápida pergunta Andrés bem rápida porque a gente tem um tempo restrito para o painel e também para o Alan eu não sei se esses cursos que estão sendo oferecidos majoritariamente eles têm uma previsão de um estágio efetivamente dentro de estudos de animação já previstos e se vocês veem isso como positivo quer dizer aliar a formação técnica conceitual a esse estágio dentro dos estudos que ajudaria não só a formação de mão de obra como o próprio atendimento dessa demanda pujante hoje do setor bom os nossos cursos eles aliam a teoria prática nós além da questão de toda de toda a base de conhecimento técnica a gente leva o aluno para praticar dentro dos nossos ambientes de aprendizagem que na medida que reproduzem ou com equipamentos reais ou de forma usando tecnologias educacionais reproduzem um ambiente real de trabalho então existe um fazer efetivo no decorrer do processo de aprendizagem e existe a possibilidade de estágio dada pela própria legislação de estágio então a resposta Luciana é sim quer dizer além da prática estar inserida dentro do próprio processo formativo daí o diferencial do Cianá em relação a outras instituições é possível também que o aluno e é bastante desejável que esse aluno vá no decorrer do seu aprendizado fazer estágio a gente vê com muito bons olhos a iniciativa de Cianá de a gente ter essa formação até porque ela é gratuita e isso aumenta a capacidade de gerar novos profissionais com uma demanda muito necessária agora como eu apresentei para vocês é do nosso maior interesse colaborar da melhor forma possível para isso quer dizer estágios a gente pode criar vagas de estágio de forma que a gente consiga ter como eu falei acho que a gente precisa criar mais troca de informações e sinergia para que a gente possa estar antenado de que profissionais estão se destacando para a gente poder também ter esse retorno e estamos abertos acho que a gente tem que realmente procurar juntar essas pontas para ver se a gente acelera esse processo Obrigada queria passar a palavra para a Silvia queria ouvir de você Silvia pela sua experiência tanto como sócia da Labocine que é um laboratório bastante conceituado de pós-produção como presidente do sindicato da indústria audiovisual que outros gargalos além da questão da mão de obra que já foram bastante explorados pelos nossos dois palestrantes que outros gargalos o segmento de infraestrutura tem hoje que a gente precisaria enfrentar Bom dia a todos eu posso deixar de agradecer o convite para benizar Rio Negócio pelo evento e dizer que eu tinha preparado aqui alguns números que já foram bastante mostrados aqui mas de qualquer maneira eu gosto sempre de citar que a Price Waterhouse fez um estudo sobre o setor do entretenimento no mundo e esse setor cresceu entre 2001 e 2010 a uma taxa de 8,5% ao ano que é uma taxa que não existe nenhum PIB no mundo exceto da China antes que cresça nessa taxa e exatamente os dois países que ajudaram nisso foram China e Brasil o setor de entretenimento no Brasil cresce a uma taxa muito superior a qualquer outra atividade a questão é que eu acho que o Brasil ainda não entende o entretenimento como ele deveria ser entendido acho que a grande o Brasil digo seus representantes formais o governo em qualquer nível federal estadual municipal menos que eu acho que aqui no Brasil aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma situação privilegiada em termos de entendimento dessa situação por conta da própria característica do Rio de Janeiro e dentro desse cenário a lei 12.485 que também já foi citada aqui ela é fundamental para uma virada muito grande que o Brasil pode dar nesse setor são números impressionantes sem dúvida nenhuma e a gente se olhar aqui essa plateia vai ver que hoje a gente quando fala de cinema quando a gente fala não se fala mais de cinema se fala de conteúdo porque as telas elas estão em todas as partes eu estava olhando aqui agora mesmo todo mundo está com a sua telinha seja você entra no ônibus tem uma tela você entra no avião tem uma tela em todos os lugares onde você entra você tem uma tela então o grande desafio para o produtor do conteúdo é justamente criar um produto que possa transitar em todas as telas então hoje você não pode mais falar de cinema você não pode mais falar de TV você tem que falar de transmídia você tem que falar num produto e a animação nesse ponto como o próprio André se colocou aqui ela é muito boa porque ela viaja bem ela tem a questão dos produtos que são gerados mas o filme também pode ter isso as séries de TV mostram isso a TV Globo mostra isso muito bem nas suas novelas o quanto se cria uma cadeia de outras coisas em função da dramaturgia então eu acho que após décadas de muito trabalho eu considero que o audiovisual brasileiro ele conquistou um reconhecimento artístico nacional de alto nível e internacional também mas eu acho que o que falta para a gente assim vou bater nessa tecla novamente é a qualidade jurídica e institucional de nossos processos a gente precisa ter coragem para enfrentar uma revisão forte na área tributária na área das relações trabalhistas o Sérgio citou hoje aqui e a CLT ela é incompatível com a nossa atividade isso é claro qualquer um que trabalha nessa área sabe disso mas o nosso governo ainda não conseguiu enxergar isso eu acho que a gente tem que ter maturidade e tem que ter coragem para enfrentar esse problema porque isso é cria um passivo para as empresas estupendo dessa experiência eu poderia falar hora com vocês aqui especialmente na área de animação mas eu vou pular essa parte então porque já passei por problemas muito sérios em relação a isso o Andrés conhece bem na verdade é o seguinte eu gostaria de comentar alguns números do nosso mercado a gente tem inscritas na Ancine cerca de 4 mil produtoras se você olhar esse número você poderia que disseram que a gente tem 5.500 produtoras não sei a gente poderia pensar poxa que mercado pujante 4 mil empresas mas a gente não tem 4 mil empresas atuantes a gente tem 4 mil projetos inscritos na Ancine eu acho que essa é uma lógica que precisa ser mudada o governo não entende a indústria do audiovisual como uma indústria com empresas fortes e pujantes ela entende como projeto ou seja você empresta o seu CNPJ para fazer um produto e é isso que impede que as empresas consigam se desenvolver e se transformar em empresas fortes capitalizadas que possam ter planejamento estratégico que possam ter quadros permanentes na sua estrutura e isso impede que a gente consiga dar um salto de qualidade a gente tem mais ou menos me corrija que Paulinho se eu estiver errado distribuidoras de filmes e tv em torno de 20 empresas com distribuição nacional e internacional o Brasil conta atualmente com 2.700 telas localizadas em 714 complexos aparelhos de vídeo são 25 milhões de aparelhos 97 olha gente 97% dos municípios recebem imagens geradas de canais de tv abertos e codificados ou seja o sinal de tv vai por esse Brasil inteiro o Brasil é o país que tem o maior número de celulares por pessoa todo mundo tem 2 3 celulares então na verdade a produção hoje ela é uma produção para a tela de qualquer tamanho e aí quando a gente fala na cadeia produtiva do audiovisual agora vou chegar exatamente onde a gente está a gente fala assim produção distribuição exibição desde que eu entrei nesse setor há 16 anos atrás que me incomoda quando você fala produção exibição e distribuição e aí onde é que está e a preservação onde é que está na outra ponta da cadeia no início e no final dela e na verdade o que acontece é o seguinte para você ter um produto de qualidade você tem que ter empresas de prestadores de serviços de qualidade nós estamos vivendo a maior revolução tecnológica de todos os tempos eu nasci em meados do século passado quando as minhas netas me perguntam como é que eu vivia sem televisão e sem telefone celular eu não sei responder a elas porque acho que hoje eu também não saberia viver sem um telefone celular sem uma televisão ou sem um computador então é uma revolução em muito pouco tempo muito grande é um salto imenso e isso faz com que as empresas tenham que estar preparadas para essa revolução então eu diria que a cadeia ela tinha que normalmente incluir a infraestrutura na sua análise e por que que não inclui porque quando você fala em infraestrutura todo mundo pensa na infraestrutura tradicional saneamento básico obras estradas etc e tal mas o que é quando você vai ao cinema que você senta que você vê naquela tela um super filme com efeitos com uma imagem maravilhosa com coisas que você não poderia imaginar gente isso tem que ter por trás uma indústria equipamentos empresas para tornar aquilo ali realidade então o cinema ou qualquer conteúdo por melhor que seja não existe se não houver as ferramentas que transformem aquela ideia na realidade visual na tela em que você estiver olhando então eu acho que é este o entendimento que falta a nós como um todo e obviamente ao governo entender o que essa cadeia significa então a gente começa no primeiro problema o Brasil não produz produtos não produz não fabrica equipamentos para esta atividade qual é o grande problema nessa revolução tecnológica que tudo é computador ou é hardware ou é software então quando você vai importar um produto e você vai pedir a sua autorização de importação ele vai ser enquadrado como um concorrente à indústria nacional quando ele não é porque não existe lâmpadas específicas Brasil fabrica lâmpada fabrica fabrica lâmpada para cinema não mas quando você vai lá enquadrar a sua lâmpada ou seu refletor você paga até 193% de imposto para importar um refletor gente para importar uma câmera pode chegar a mais de 200% então é este o entendimento que eu acho que precisa ver não existe similar no Brasil para os produtos usados na indústria da cadeia do audiovisual ponto enquanto isso não for entendido a cadeia produtiva vai ficar prejudicada nesse ponto não há outra forma a não ser esta a gente tem que ter coragem para enfrentar esses produtos só um parêntesinho sobre esse para cada equipamento que você precisa entrar para o governo e pedir um detalifário na verdade é um processo super complexo demorado e é referente a um produto com uma amostragem muito grande quer dizer a gente tem está falando de uma lista enorme de produtos que precisa gente hoje em dia as coisas mudam com tanta rapidez você tem uma empresa como eu tenho uma empresa de pós-produção digital a gente procura estar sempre alinhado com a tecnologia alinhado com as últimas tendências mas para você poder importar todos os equipamentos necessários a ter tudo o que o produtor deseja nos seus sonhos precisa muito dinheiro gente e a produção ela nos seus orçamentos não cabe em isso a gente está perdendo competitividade por conta disso vou dar um exemplo aqui o próprio Procult e o Proinfra da Ancine não tem estudo no sentido de exonerar eu estou falando de exoneração porque eu não gosto de dizer que a gente não tem que pagar imposto acho que todo mundo tem que pagar imposto eu sou contra liberação geral ampla e restrita eu acho que todo mundo tem que pagar imposto mas o imposto tem que ser compatível com a atividade que se exerce você não pode ter uma tributação perversa como a cadeia do audiovisual tem se você for pegar os impostos que o audiovisual paga ao longo da cadeia desde o início lá na infraestrutura até ele estar na tela grande do cinema no final como primeira janela é perversa a cadeia tributária é perversa e a gente tem que ter coragem para olhar isso profundamente obviamente sem esquecer da mão de obra que já foi bastante dito aqui então eu penso exatamente isso que a gente precisa ter empresas fortes para a gente ter empresas fortes a gente precisa ter um entendimento e o governo entender que nós precisamos fortalecer as empresas e não simplesmente ter projetos que ao final ficam anos e anos uma empresa carregando dez anos um projeto por conta de todas as dificuldades de se começar e terminar um projeto a um custo aonde quem banca esse custo quem banca esse custo de carregar um projeto durante dez anos bom eu acho e enfim eu gostaria de dizer mais uma coisa que sempre é uma coisa que me incomoda um pouquinho existe uma ideia no subconsciente do povo em geral eu falo isso das pessoas alheias a esta atividade na qual nós estamos inseridas e eu converso muito com as pessoas que o produtor de conteúdo brasileiro e a gente fala mais especificamente de cinema porque é o grande é o principal impacto é que o produtor brasileiro ele vive a custa de recursos incentivados que ele vive como se diria num português menos elegante mamando nas tetas do governo e na verdade ninguém analisa o que uma produção gera de PIB a Rio Filme tem feito isso um filme de sucesso no cinema na bilheteria faz com que o governo receba na primeira janela de exibição na primeira janela de exibição três a quatro vezes o valor investido naquela obra então eu acho que a gente tem que começar a dar nome aos bois olhar as coisas como elas tem que ser olhadas acho que a gente vive um momento maravilhoso no Brasil acho que a gente tem todas as oportunidades o Rio de Janeiro é tudo isso que a gente viu aqui uma cidade maravilhosa com um povo maravilhoso com produtoras de altíssima qualidade com uma criatividade ímpar mas a gente precisa meter o dedo na ferida e vamos ter que ter coragem para analisar isso e para provar aos órgãos governamentais que nós precisamos de uma revisão ampla com um olhar diferente daquele que é dado à indústria tradicional a gente não pode conviver com o CLT impossível todo mundo sabe que nessa área os empregos as produções são temporárias a gente precisa aprofundar as relações trabalhistas a gente precisa fazer uma profunda revisão na questão da cadeia tributária enfim eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão a gente só não corta esse queijo se a gente não quiser agora precisa ter coragem e eu acho que coragem graças a Deus é uma coisa que no Rio de Janeiro não falta obrigada obrigada Silvia pela visão bem abrangente dos desafios desse setor eu queria fazer uma rápida pergunta bem rápido que o nosso tempo está se esgotando mas assim o que exatamente está sendo feito hoje pelo sindicato pelas associações do setor para enfrentar esses desafios e segundo existe a oportunidade na sua visão da instalação de um grande estúdio de um grande complexo de locação de espaço de equipamentos etc para o Rio de Janeiro acho que o Rio de Janeiro na verdade a gente precisa estar junto do prefeito o Rio de Janeiro tem o polo de cinema e vídeo que está é um espaço maravilhoso que deveria já ter sido feito uma licitação para novos estúdios essa coisa ficou emperrada em algum dos meandros da nossa burocracia infernal e acho que a gente tem espaço a gente precisa ter estúdio o Rio de Janeiro carece de estúdio o Rio de Janeiro carece de infraestrutura realmente para a produção há preços competitivos essa que é a questão então eu acho que dentro do Proinfra precisa ter a desoneração da cadeia tributária porque a importação de equipamentos nós vamos sempre esbarrar naquele problema do governo entender que tem similar nacional não tem similar nacional então esse é um esse é um desafio que está posto é um desafio que está posto para todos nós eu já tinha há muito tempo atrás proposto a Ancine que quando se fosse uma empresa brasileira fosse fazer importação de equipamento que se passasse lá pela agência a agência afirmasse que aquele equipamento é para aquela atividade que ele não tem similar nacional isso entraria numa taxação mais palatável mas isso não foi para frente não foi entendido não é entendido não adianta essa é uma questão eu acho que a gente precisa ter a coragem de abrir esse diálogo o sindicato tem feito um trabalho tem tentado esse diálogo não tem sido muito feliz mas a gente não desiste isso pode ter certeza nós já estivemos no BNDES se você quer ver outra coisa que a gente teve no BNDES falando uma coisa que é pouco usada no Brasil o produtor ele tem a possibilidade de detectar bons projetos aqui e fora daqui então se um produtor brasileiro tivesse acesso a um financiamento com juros razoáveis e pudesse pegar esse dinheiro e entrar em projetos de grande possibilidade de mercado lá fora o retorno desse investimento é de uma rapidez incrível mas isso até a gente entender isso vai custar a gente tem exemplos disso na Austrália a gente tem exemplos disso de produtoras que fizeram isso que hoje são produtoras enormes começando com um investimento de 2 milhões que em 4 anos se transformaram em 200 qual é a atividade que dá isso como retorno entende então acho que nós já estivemos no BNDES falando sobre isso o SICAV mas é tudo um pouco lento mas a gente não desiste ainda tem uns anos aí pela frente para estar nessa batalha obrigada por fim Luciano Pantoso da Venerdi investimentos é um dos gestores do Criatec que é um grande fundo de investimentos com braços regionais em todo o Brasil infelizmente focado só em TI o audiovisual e a economia criativa não está do escopo do Criatec mas o BNDES aproveitando recentemente lançou uma chamada pública para investir em fundos de investimento voltados para a economia criativa entre outros setores e nós já temos conhecimento de que alguns desses gestores de fundos se interessaram apresentaram propostas acho que em breve teremos fundos de investimentos exclusivamente voltados para a nossa atividade Luciano queria que você contasse um pouco nessa sua visão de investidor eu sei que você não é especializado no setor audiovisual mas fazendo uma analogia com a sua experiência tanto no investimento em empresas de inovação de tecnologia quanto as suas experiências anteriores acho que na área de óleo e gás distribuição etc qual seria a oportunidade que existiria hoje no segmento audiovisual que tipo de investimento seria através de fundos de investimento de private equity seriam através de PPPs seriam através de modelos mistos que tipos de modelos de financiamento nós poderíamos pensar especialmente na questão que foi abordada aqui o tema do painel da construção de novos estúdios de infraestrutura para o setor bom dia a todos obrigado Luciano obrigado Rio Negócio um prazer estar aqui com todo mundo eu venho falar pela Venerdi que é uma gestora de fundos de investimento em participações nós não fazemos fundos de renda fixa ou fundos de ações a gente investe exclusivamente em equity nós somos parte do grupo NPR provavelmente também ninguém nunca ouviu falar é uma característica nossa a descrição ser discreto e fazer pouco barulho é uma coisa que nos permite operar dentro de uma característica que nos dá muito prazer e orgulho nós nunca acertamos um plano de negócio em 23 anos e ser discreto nos permite não ter que dividir isso com o mercado a gente só divide conosco e com os nossos investidores e com os nossos investidos então provavelmente vocês também nunca mais vão ouvir falar do grupo muito pontualmente hoje nós estamos investindo primariamente em óleo e gás o que não impede que nós trabalhemos também com coisas do tipo telemedicina e produção de açaí nós temos 10 empresas sobre gestão sendo os investimentos próprios ou sendo investimentos via fundos nós temos 300 pessoas trabalhando e praticamente consolidado um faturamento de 3 bilhões de reais para esse ano nós temos sócios companhias abertas brasileiras companhias abertas americanas fundos brasileiros fundos americanos fundos europeus pessoas físicas enfim dentro desse mix dessa coisa toda de diversidade tem um ponto de convergência nada disso existia 10 anos atrás todas essas empresas são startups umas continuam sendo startups não faturam nada outras foram muito melhor do que o planejado então o que eu quero dizer é da nossa maneira nós somos criativos nós somos uma indústria criativa que cria negócios a Venergia é uma iniciativa de usar essa capacidade criativa para construir novos negócios com investimento de terceiros via fundos de investimento o que isso tudo tem a ver com a indústria audiovisual eu não participei disso a vida inteira eu venho para o grupo eu me juntei a esse grupo em 2008 mas a minha vida anterior foi tv aberta e música e eu fui muito feliz na vida na indústria do entretenimento tem uma mensagem que o Juca pode levar lá para o Johnny fui muito feliz tenho saudade do entretenimento e eu convenci meus sócios de que a gente deveria olhar para o setor audiovisual tendo estado nesse mercado durante mais de 10 anos alguns dos fantasmas que são fantasmas para as pessoas que não estão ligadas ao setor para mim continuam sendo fantasmas mas eu tenho um pouco menos de medo deles e concordo aqui com a Andréa e com a Silvia a parte tributária e a parte trabalhista são dois problemas enormes um dos meus maiores erros profissionais foi na eu me lembro na substituição de um advogado que fazia parte do meu time eu fui substituir um advogado e eu confesso que eu não tinha muita ascensão sobre esse profissional que era um profissional super sênior eu na época tinha 26 anos então eu deixava ele trabalhar bem sozinho embora ele estivesse sob minha gestão eu contratei uma pessoa muito forte e muito preparada para cuidar de direito autoral e em seis meses isso provou completamente errado porque essa pessoa tinha que ter um perfil trabalhista e tributário era um advogado empresarial o que eu enxergo hoje a maioria das pessoas acha a indústria do audiovisual não tem governança não tem gestão eu não concordo eu discordo um pouco eu acho que você tem empresas que insistem em fazer gestão e concordam em mudar o plano a cada semana e empresas que desistiram de fazer gestão são esses dois grupos não acho que tem uma intenção ou uma uma falta de interesse pela gestão então a gente está disposto a olhar para o setor porque é justamente esse gap que nós preenchemos nós nunca desistimos de fazer gestão nós nunca acertamos um plano de negócio mas nós vamos faturar 3 bilhões esse ano então quer dizer com toda a energia de revisar o plano de negócio toda semana paciência tem que fazer tem que fazer é eu acho que o setor do audiovisual gostaria muito que os outros setores onde a gente atua tivesse a gama de linhas de financiamento de fontes de financiamento que o setor tem eu invejo o setor tem dinheiro barato tem dinheiro disponível quem dera a gente pudesse ter esse tipo de estrutura em outros setores mas isso é um falso amigo assim o outro lado da moeda é que esse dinheiro é caro também apesar das taxas serem baixas a pouca previsibilidade do fluxo de caixa disso de quando esse dinheiro vai entrar quando ele vai estar disponível atrasa todo um processo que que você às vezes fica parado um ano então nós estamos hoje formatando um produto há mais de um ano conversando com a indústria conversando com investidores tentando formatar um produto que cubra esse gap ele é complementar ao que já existe ele tem que ser complementar a indústria não vai conseguir viver sem subsídio ou sem procult são boas linhas mas a gente precisa preencher um gap no caso específico desse painel de infraestrutura qual a dificuldade que a gente enxerga em investir em infraestrutura como é que eu saio disso um fundo de investimento por natureza entra desenvolve o negócio e sai eu não vou ficar eternamente sendo sócio desse negócio então assim a questão da governança honestamente me incomoda menos do que a média mas me falta acreditar num novo modelo de negócio para isso eu gostaria de ver na indústria um modelo um pouco mais agressivo um pouco mais inteligente de gestão de estúdios por exemplo o Brasil tem um fenômeno que é ímpar é uma jabuticaba nossa que é o dinheiro de dívida é mais caro do que o dinheiro de equity como é que você corrige isso eu estou a minha atividade é tomar dinheiro de dívida para investir em equity assim o investimento tem que ser muito bom tem que dar um múltiplo muito bom tem que ser muito rentável para que esse fundo seja viável para outra ponta que é a ponta investidora que é também interessada no negócio então assim tem sido uma dificuldade gostaria de continuar conversando e estou disposto estou aberto a conversar a gente está sem muita pressa para lançar esse produto agora do outro lado o lado do Criatec assim você tem razão o Criatec é um fundo que investe em tecnologia em inovação tecnológica tem uma fonte para investimento em TI e talvez assim a gente esteja disposto a analisar produtos de TI que atendam a infraestrutura de audiovisual sem problema assim por acaso semana passada eu comecei a avaliar um produto de um software de gestão de OPEC de operação comercial de televisão com o maior prazer assim acho que tem mercado e acho que a gente tem que ser competitivo nisso então espero que em algum tempo as pontas se aproximem obrigada Luciano então na sua visão o setor audiovisual ele é atrativo até pelo seu conhecimento prévio ter trabalhado trabalhando na Band um tempo e também na IMI você considera o setor atrativo mas especificamente no caso da infraestrutura você vê uma dificuldade na questão da saída ou seja um fundo de investimento ele tem que prestar contas para os seus investidores e ele é temporário então a ideia é entrar valorizar a empresa e fazer uma saída idealmente via bolsa de valores isso é difícil hoje no Brasil para vários setores e haveria essa dificuldade ainda maior do desconhecimento do mercado do setor audiovisual então a gente poderia chegar à conclusão que o modelo de fundo de investimento fundo de participações não seria um instrumento adequado para a construção de novos estúdios e que outros modelos então poderiam ser pensados algum modelo que trabalhasse na linha de renda fixa ou renda fixa com renda variável porque quando se fala na construção de estúdios se pensa em espaço hoje com toda a questão imobiliária no Rio de Janeiro essa valorização os espaços estão mais escassos mais caros talvez a experiência no segmento imobiliário não poderia ser usada como proxy como inspiração para o financiamento desse gargalo que a gente tem hoje acho que sim acho que talvez o que mais se assemelhe a uma saída possível para um investimento em early stage estúdios por exemplo fosse um fundo de real estate um fundo imobiliário um fundo que tratasse aquele business como um hotel entre aspas talvez talvez uma consolidação talvez talvez um modelo de negócio que seja mais rentável do que o normal talvez o fundo de todos o sonho de todos gestores de fundo que é uma cadeia de investimentos integrada onde a gente faça investimento em produtora em estúdio em distribuidor em exibidor dá para pensar eu acho que tem que ser criativo eu tenho saudade dessa época bom os organizadores tinham me falado que não seriam abertos perguntas para a plateia mas tem uma pergunta aqui vindo do Sérgio Saleitão representante aqui da prefeitura organizadora do evento não podemos deixar de passar a palavra para ele só duas coisas a primeira que em outros países o negócio de estúdios ele não funciona com uma visão de real estate ele não remunera o metro quadrado tão bem quanto outras atividades o que acaba na verdade gerando receitas expressivas para os estúdios é justamente o fato desses estúdios se tornarem coprodutores dos projetos realizados neles então é um negócio específico de audiovisual mesmo então dificilmente acho que isso se encaixaria dentro de uma visão de um fundo imobiliário por aí eu queria na verdade perguntar talvez a Silvia possa responder aconteceram algumas tentativas de investimento no setor de infraestrutura é uma pergunta mesmo quer dizer eu realmente queria entender que não foram bem sucedidas quer dizer o setor de infraestrutura por exemplo não foi ainda ao BNDES buscar recursos do Procult embora esses recursos estejam lá o setor de infraestrutura não foi no Funcine Rio 1 que se propunha investir em infraestrutura na sua visão por que isso aconteceu quer dizer existem as empresas de infraestrutura que estão hoje no mercado elas tem projetos de expansão esses projetos estão esbarrando no que exatamente eu penso que nós conversamos até com a Luciana sobre isso até hoje só uma empresa entrou com o projeto de infraestrutura no Procult eu acredito que em parte vem pela dificuldade de se estruturar uma garantia a gente tem a questão da importação que invariavelmente a gente vai esbarrar na questão da importação não tem jeito e o próprio BNDES eu já discuti isso muito com a Luciana ele não vai aceitar financiar bens importados porque dentro da filosofia do BNDES ela tem que desenvolver a indústria nacional muito bem está ótimo só que neste neste caso nesta atividade não há como desenvolver a indústria nacional daqueles equipamentos e sim a indústria que vai ser beneficiada com a importação daqueles equipamentos mas isso ainda a ficha não caiu além da própria burocracia da própria necessidade de se fazer uma verdadeira invasão dentro da empresa que hoje é sempre bastante complicado porque uma coisa que eu esqueci de falar aqui é que a infraestrutura do audiovisual ela é 100% privada eu trabalho numa empresa que existe há 50 anos não há um tostão de dinheiro nenhum a não ser do sócio então é óbvio que você que está investindo seu dinheiro numa atividade tem que remunerar o seu capital eu não posso prestar um serviço e demorar 120 150 dias para receber esse dinheiro porque o dinheiro do produtor está preso nas malhas da burocracia você não sobrevive como é que você financia isso então dentro da empresa em que eu trabalho que está passando por uma virada tecnológica muito grande terminando a maior parte do faturamento dessa empresa já não existirá mais a partir do ano que vem a gente ainda não conseguiu localizar dentro da atividade outra que substitua esse faturamento provavelmente vamos ter que mudar de ramo isso é uma coisa que é possível que aconteça então há que se entender que as empresas que fornecem os trabalhos precisam ser remuneradas por aquilo que elas estão fazendo porque o investimento é de capital privado eu não posso ficar nas malhas dessa dificuldade que os produtores tem para receber o seu dinheiro e por outro lado se eu não presto serviço ela não entrega o produto aí mesmo que esse dinheiro não vai sair porque entregando já demora 120, 140, 150 dias para receber imagina se não entregar então é todo um círculo vicioso não virtuoso infelizmente que a gente precisa cortar e só pode fazer isso tendo coragem para analisar este setor nas suas peculiaridades que foge a lógica formal dos negócios das outras áreas então ou a gente sai da caixa e pensa fora da caixa ou não vai ter saída para essa situação sempre lembrando isso que toda a infraestrutura existente ela é 100% privada bom o nosso tempo já está esgotando vou só comentar brevemente o que a Silvia falou do Procult é verdade a gente vem conversando já há muitos anos o sistema brasileiro de financiamento como um todo privilegiou o desenvolvimento da indústria nacional de máquinas e equipamentos e muitas vezes em detrimento de outros setores não é realidade só do audiovisual as empresas de TI a inovação todas necessitam muitas vezes de equipamentos importados especializados que o Brasil não produz e ainda assim há restrições não é só do BNDES a nível de governo quanto a isso eu diria que isso é um reflexo da falta de conhecimento do poder público sobre as oportunidades nesses setores TI que é uma coisa tão óbvia ainda tem dificuldade de ter uma plena aceitação dentro do governo hoje você tem o plano Brasil maior e você tem já um reconhecimento mais consolidado da indústria de software jogos eletrônicos chegando agora muito tardiamente com algum olhar da macropolítica sobre isso então eu acho que eventos como esse e todo o trabalho que todas as instituições têm feito para colocar um holofote no setor audiovisual na sua potencialidade é que vão fazer reverter esse quadro que talvez seja o caso de ter uma política diferenciada para setores importantes no que tange a possibilidade de importação de equipamentos de ordenação fiscal de equipamentos específicos acho que isso abre uma agenda positiva para a gente desenvolver aqui em conjunto eu queria então encerrar o painel a gente já está aqui estourado em 20 minutos agradecendo a participação de todos e convidando a todos que participaram desse debate para nos unirmos numa frente lá no BNDES no governo federal lá no comitê gestor do fundo setor audiovisual na ANSINE etc. para que a gente possa trazer esses desafios não perder essa oportunidade que foi aberta aqui parabéns mais uma vez a Rio Negócio por dar holofote a isso para que a gente possa superar esses gargalos porque com certeza os resultados disso serão muito promissores obrigada Obrigado Luciana Alain André Silvia debate interessante eu acho que a gente passou do tempo passamos aí 20 minutos mas eu achei que o tema foi muito bem tratado parabéns aí pelo debate realmente nós temos mais dois debates e temos um break eu proponho que a gente faça um break menor o break originalmente era de 20 minutos eu proponho que a gente faça um break de 10 acho que vale a pena essa conversa lá fora acho que aqui surgiram várias perguntas eu estava enchendo o Sérgio de perguntas ali para tentar tirar as conclusões que a Luciana conseguiu muito muito bem e que a gente volte então agora são são 11h40 que a gente volte 11h50 tá bom muito obrigado hein aplausos aplausos tchau 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 tchau